É a fichinha das duas, a Bianca tem 62 quilos, a Michelle 60, as duas tem a mesma altura, 1 metro e 60. A Bianca tá de azul, e a Michelle, não, a Bianca tá de branco, tá de branco, a Michelle é que tá de azul. É que na fichinha ali, que a gente viu, tava invertido. Apesar de ela estar aposentada de que mora, ela tá jovem, a beça ainda, muito ativa, e tem certeza que vai ser uma grande luta. A Michelle Nicolini, que hoje foca no MMA, mas continua treinando, ela fala, ela disse que treina três vezes por semana de kimono, só deu uma intensificada a mais. Perfeito. Começa dez minutos pra sabermos quem vai vencer o combate. Olha lá o que eu falei, trouxe a luta pro centro do ringue, não pra quem andar pra cima, vai sair, recuo, espera o adversário vir. Muito bom. Já ficou claro aí que a Bianca Basílio quer jogar por baixo. É, ela já se posicionou assim, né? Isso. E a Michelle tá ali. O hábito podia até dar uma paradinha, botar no meio. Boa, boa. Levantou bem, hein? Brigando pelo domínio, a gente tá vendo aí por cima. Base estruturada boa, hein? A Bianca. A Michelle já acabou indo pro solo, né? Agora o legal do jiu-jitsu é isso, né? Porque às vezes a situação não tem nada arrumado e pode acontecer qualquer coisa, é muito bacana. Em outros esportes vai ficar muito mais previsível. Sim. A imprevisibilidade do jiu-jitsu, você vê a Bianca sentou, né? A intenção de ficar por baixo já tá por cima. Exatamente. Michelle trabalhando ali, puxando pela gola e com o outro braço trabalhando no braço da Bianca. Aquela raspagemzinha é a raspagemzinha clássica da guarda-aranha, né? Dominando o braço com o cano bíceps ali. Do jeito que ela tá colocando, já tá bem evidente que ela vai dar uma sacudida naquela direção de raspagem. Tinha sobrado ali sem querer um cabelo, né? Tá. A arbitragem parou, vai reposicionar. Mas elas estão com as tranças bem feitas, né? Mas não tem jeito. Olha ali, de volta o árbitro agora tira a trança da Bianca. Você sabe que quando eu comecei a treinar, né? Roqueiro, tinha o cabelo no meio das costas. Aí quando eu cheguei na faixa azul eu cortei. Os fãs do Tijuana estranharam. As fãs mais ainda. Trabalhando aí por cima a Bianca. A gente arrumou uma posição ali chata de... Olha lá. Olha aí, olha lá. Tá vendo? Muito boa a posição dela. Muito chata. Porque aí chegou num... Se ela não se planta a Bianca, ela fica balançando naquela guardaria e acaba desequilibrando. Ela se plantou agora. É, tem que fazer uma boa base ali pra não sair voando. Exatamente. Aquelas pernas curtinhas por dentro, ela te joga lá em cima a qualquer momento. A gente viu uma raspada assim hoje. Foi aí, dois ganchinhos. Fisionomia da Michelle é um pouquinho mais tranquila, né? Parece que tá... Olha lá. Por esse momento a gente vê, ela tá mais... Mais inteirada do que tá pretendendo aí no combate. Engraçado que é mais difícil tá aí do que o MMA, né? O pessoal que faz MMA concorda comigo. O Jiu Jitsu é muito mais estratégia, muito mais xadrez do que a luta de MMA. Então ali tá tranquila porque não tem a contundência do MMA, mas a experiência dela já conta e tal. Mas é uma luta muito mais difícil, ela tem ali que olha só. E outra, né? Às vezes a gente aqui na comodidade, no sofá, quem tá assistindo em casa, a luta parece que tá amarrada, mas a gente não sabe a força que elas estão fazendo ali. Exatamente. Agora a Bianca tenta ganhar a posição. A Michelle se protege. Olha lá, agora começou a alça de equilíbrio. Ela tá criando desequilíbrio. Olha aí o trabalho, ficou o pé ali, vamos ver como é que a Bianca sai dessa. A Bianca fez uma manobra boa ali, agora voltou bem. Surpreendeu, aquela manobra desestruturou aquela balançada que ela levou. Mas tá ainda, tá flutuando ali ainda, olha lá. É, mas tá mostrando muito equilíbrio. A Michelle vai tentando, e agora ela se expande ali, né, Romulo? Isso. Isso, olha lá, mas tá no perigo ainda. Opa. Por cima a Bianca, Michelle por baixo. É, a Bianca conseguiu projetar bem o quadril pra frente. Vai ganhando aí uma meia guarda. Por enquanto, zero, zero. Quase tem o ganchinho ali ainda, né? É, mas aquela posição tá presa a perna da Michelle ali. Não sabe, dá uma... Agora, agora dá pra ver, né? Totozinho no joelho, monta. Agora a gente viu ali naquele ângulo. Você vê a Bianca jogando ali bem justinho, bem colada. A Bianca lá por baixo, ela meteu a mão na gola pra incomodar o pescoço, dar um sustinho. Pra se estruturar, voltou um pouquinho melhor a guarda agora. É, a Bianca tem que voltar a posição. A Michelle trabalhou. Opa! A Michelle, ela tá insistindo aí nessa raspagem, mas a gente tá bem atenta à Bianca Basílio na maldade da Michelle. Se protegeu. A Michelle vai entrando... Conseguiu manter a base ali, agora vamos ver. Olha lá, os dois ganchinhos, ela vai entrando bem embaixo e de repente projeta pra cima com tudo. Opa! Boa posição! Boa posição! Olha lá, Totozinho no joelho, montou. Agora levantou. Pontuação marcada para... Sete pontos. Ah, Bianca, e a gente tá vendo sete pontos aí. Três e quatro, ó. Três da passagem, quatro da montada. E com cinco minutos e meio, quer dizer, tem muita luta. Sai um Katagatami dali, mestrão? Já tá no caminho. Mas é aquele negócio, não é hora de sair, tem que fazer o que ela tá fazendo. Vai torturando, deixa a Michelle tentar se mexer. A cara de tranquilidade foi embora, hein? Olha lá, ó. É, ela tá bem tranquila. A Bianca Basílio, mesmo sendo mais jovem, tá mostrando muita experiência, muita tranquilidade. Agora, quando ela começar a sair, é aquela hora dela sair mesmo. Só se ela estiver saindo, senão não precisa sair dali de cima. Nós vamos chegando à metade desse combate. Aí vai, ó. Vai pro Katagatami agora. Vai dar o bote quando ela tirar a perna. E tem mais. Se ficar com a perna presa na meia guarda, é pior ainda, né? O Katagatami com a meia guarda é chato de sair. Bianca Basílio vai batendo o Michele Nicolini neste momento. Pontuação com 7 a 0. Temos aí 4,40 na regressiva. É, e a Michele Nicolini não consegue tirar aquele braço esquerdo dali, que seria o ideal. Ó, vai ser pro Ezequiel ali, ó. Já passou a mão, já. É, não tá ali a mão na manga, mestrão? Tá, já, tá lá, ó. Agora o bote já ali, ó. Ela tá apertando já. É questão de encaixar. Vamos ver se a Michele vai conseguir fugir, hein? Muito experiente. Você vê que ela tá... É aquele negócio. Tá no sul fogo, não... Não quer bater, gente. É, mas tá tomando uma pressão ali. Muita pressão. Não tá chegando a pegar as costas dali. Daquele caminho, tem isso que não tá estrangulando, hein? Ela vai ter que dar a volta ao mundo neste momento. O Michel Nicolini, pra sair dessa, ainda reverteu pra cara. Bianca, continua trabalhando. Um peso muito bom por cima, né? Ela trabalha muito bem ali. Ó, tá no Ezequiel mesmo, firme. É, é que a... Eu não sei se a Bianca Basílio cresceu os olhos nali no Ezequiel, mas podia ter deixado ela virar um pouquinho mais a Michele Nicolini. Acho que ela tinha que ter esperado só mais um pouquinho, e aí ela teria... Aí vem o tempo de competição. Ela tá competindo mais atualizada, ela tá gastando o tempo dela. Ela não tá, não vai arriscar. Ela vai fazer o que tem que fazer. Mas tá pego, o negócio... Agora deu uma bela rochada, hein? Eu falei, vai pegar as costas. Girou, passou... É, passou, né? O pescoço tá muito justo. A letragem foi acompanhar ali de perto. Ó o perigo. Ó lá. Agora trabalha com as pernas também da Bianca Basílio. Agora guerreira Michel Nicolini, hein? Não bate, vira suco, mas não bate. Exato. Nesse momento... Essa eu não tinha ouvido ainda. Nesse momento ela quer sair daí. Em primeiro lugar, né? Não tá pensando em desistir, não. Eu gostei da que você falou, vai torturando. Essa eu também não conhecia. Vira suco, mas não bate a dor. Aí, Verdun, anota essa aí. Aí, vantagem da finalização da largura. Então já perdeu a finalização. Então só tá agora na posição. Quando dá vantagem, é porque configurou o final da tentativa. Ou da pontuação, ou da finalização. E aí, já vamos ter menos de três minutos. A gente percebe que a Michel vai trabalhando ali com a mão direita. Ela tá fazendo o certo. Tem que desfazer essa cruzada de perna ali. Mas e tal negócio, né, cara? A gente demora pra desfazer e o tempo vai passando. E realmente, sete pontos. Naquele sufoco ali, com a força que a Bianca tem. Cara, olha aquele braço ali. Tá encontrando um caminho. Tá muito presa. Tá complicado. E se cair dali, fica pior ainda. É, a Bianca e o relógio contra a Michel nesse momento. Exatamente. Não conseguiu, não, hein? Mudou. Não, ainda não mudou de estratégia, hein? Ela tá com o braço ali. Ó, lá vai ela de novo. Olha ali, ó. Passando, colocando os quatro dedos pra dentro da manga da... A gente observa de azul, Michel Nicolini. Não tá conseguindo passar o braço. Bianca Brasile de branco tá vencendo o combate. Se pegar aquele pé, festeando, hein? Ó lá, tá indo buscar lá. Se pegar o pezinho. Por esse ângulo não tá dando pra ver, mas agora sim. É esse pé aí, né? Silvio Belling tava cantando aqui, porque já tava de olho na margem. E olha, agora a gente tá com a imagem bem fechada ali no rosto da Michel Nicolini. Dá pra ver claramente que ela tá tomando uma pressão danada ali. E tem 1,20 aí, hein? Situação da Michel Nicolini não é nada fácil. A Bianca Brasile vai caminhando pra uma vitória. Olha aí, escapou, machucou. Não, nada. Tem 1 minuto. Largou na hora certa também, né? Não tem 1 pra tentar o milagre aí, Romain. Bom, Michel, foi guerreira. Agora tem que... Tudo ou nada. Tem que ser recuperada a pressão que tava tomando e ainda correr atrás do prejuízo. A Bianca é forte, né? Tem 1 minuto pra gastar agarrada aí pra... Lembra treinando com meu irmão quando ele queria me bater. Né? O irmão mais novo. Agora mudou. Olha aí! Ela somou 2, hein? Somou 2 a Michel? Não, não, não. Foi vantagem, foi vantagem. Aplicaram 2 pontos no placar lá pra Michel. É. Então tá... Eu não tô entendendo essa... Diminuiu, tem 30 segundos aí. Eu tenho que me atualizar, porque eu não entendi ali. Foi tentativa de finalização. 26. Michel tá 5 pontos atrás. É porque a Michel tava por baixo. Acho que caracterizou uma raspagem. Quando ela subiu. Eu vou estudar. Também vou, mestrão. 15 segundos. A Bianca tá de banco. 15 segundos, mas não queria. No pé, vamos ver como é que a Bianca reage. Defendeu bem. Já defendeu. Já defendeu. E agora a questão de tempo. Mais 2 pontos. Somou 2 pontos a Bianca e aí está a vitória de Bianca Basílio. Ela faz 9 a 2 pra cima de Michel Nicolini e vence esse combate, professor Silvio Beren. Grande luta. Grande luta. A Bianca na forma física exuberante. A Michel é uma guerreira. Perdendo tempo ali, né? Realmente não conseguiu voltar pro jogo. A posição ficou muito difícil. É, o momento pra mim crucial foi quando a Bianca Basílio projetou o quadril pra frente. Caiu montada. Aí dali pra frente só deu ela. Ainda quase conseguiu a finalização ali num Ezequiel. Na transição que ela fez do Katagatame pro Ezequiel. Deu uma baita pressão. E aí a Michele Nicolini mostrou toda a experiência. E também a casca grossa que ela é. Não bateu, não se entregou. Saiu da posição. Belíssimo combate. Vamos ao anúncio oficial da vitória da Bianca. A vencedora, Bianca Basílio. Muita vibração e a Michele reconhece ali a superioridade da oponente neste combate. Vitória de Bianca Basílio.